Fala aí, galerita! Belezura com vocês! Aqui é o Matheus Soriano e hoje, gente, eu vou trazer mais uma novidade aqui para o canal, tá? É o macarrão instantâneo integral. Eu nunca tinha visto isso aqui nos mercados. É a primeira vez que eu vejo aqui. Deixa aí nos comentários se vocês já viram esse macarrão, tá? Eu vou até pegar aqui agora. Aqui, galerita! Espaguete Nissin Instantâneo Integral, escrito aqui, tá vendo? E pode ver que até a embalagem dele é diferente, ó. É bem diferente aqui. Ali também, ó, o macarrão dele, olha como é que é a cor diferente, né? Olha só, tá vendo? Então, é espaguete aí instantâneo integral. Primeira vez que eu compro esse aqui, é o vermelho, tá? Não é integral. E esse aqui é integral, ou seja, eu vou experimentar agora. Vamos ver como é que vai ser, né, galera? Eu acho que vai ser bom, não sei. Uns dizem que o macarrão integral não é bom, outros dizem que é bom. Então, vamos ver isso agora nesse vídeo aqui, beleza? Então, vamos lá. Espaguete instantâneo integral. Mais uma novidade aí da Nissin, beleza? Então, vamos que vamos. Vou mostrar tudo aí o preparo aí pra vocês. Vamos deixar aí, galera, cozinhando aí. Água fervendo. Aqui, galerita, como é que é, ó. Olha como é que é a diferença aqui, ó, do macarrão do outro, né, do tradicional e esse aqui integral, tá vendo? Vocês podem ver que tem uma certa diferença, né? Tá vendo, galera? Tem uma certa diferença. Desse com o outro. Agora, deixar aqui cozinhar. E aí, depois eu experimento pra saber como é que é, né, galera? Depois eu falo o resultado. Então, galera, enquanto tá cozinhando ali, ó, ó, essa assim é a embalagem. Vocês podem ver que a embalagem é praticamente a cor do macarrão, né? É assim mesmo, e é marronzado. Ó, então essa embalagem aqui, ó, 500 gramas, rende seis porções, tá? E esse, a gente pode tá falando aqui, macarrão instantâneo, é, eu vi, não sei onde é que eu fiz escrito aqui. Aqui, ó, tá aqui falando, ó, crie seu próprio molho, não contém sachê de tempero. Ou seja, esse aqui não contém o sachê, galera, que costuma vir. Você é que vai temperar da maneira que você quiser, tá vendo? Ó, não vem sachê, ó, não contém sachê de tempero, tá vendo? Aí aqui tem um exemplo, é só põe tomate, põe cebola, né? E aí vai, tem vários. Cada um faz o seu da sua maneira. E aí, quando tá ali bebendo, vamos, vamos esperar pra ver como é que é, né? Aí, galalita, já tá tomando cor, o macarrão já ficou já, já no string, tá vendo? E aí você põe o molho que desejar. Eu coloquei aqui o molho de, de pizza, galera, e olha como é que já tá ficando aqui a cor, tá vendo? Aí depois a gente experimenta aqui com o complemento. Então, galera, tá pronto aqui, ó, vou me servir. Então tem aqui macarrão integral, mas o complemento, ó, carne moída. Então deixa aí nos comentários se você também gosta de macarrão com carne moída, porque eu amo. Que delícia, hein, galera? Já tá dando água na boca, hein, galera? Antes de experimentar, hein? Digam a vocês aí. Então, galerita, agora é aquela parte boa, né? A parte da gente, ó, experimentar. Beleza? Mas quando eu como, galera, macarrão com carne moída, nunca pode faltar esse aqui pra mim. Sim, galera, queijo parmesão. Vocês também assim? Deixa nos comentários. Então vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui, né, galera? Só um pouquinhozinho assim, ó, né? Um pouquinhozinho de nada, né? Olha o macarrão como é que ele tá aqui, galera. Tá muito diferente. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o garfito. Sim, galera, eu gosto de dar nome sem as coisas. Garfito. Vamos lá, galera. E aí, gente, ó, deixa eu aproximar aqui. Olha só o macarrão como é que é diferente, tá vendo? Ele fica meio amarronzado com a embalagem mesmo, a cor da embalagem. Bom, vamos ver se esse macarrão é bom. Lembrando, aqui eu fiz do meu jeito, né, galera? Molho, carne moída. Cada um faz de um jeito. E aí, ó, vamos experimentar, gente. Esse macarone aqui é gostoso. Vamos lá. Hum! Hum! Ele tem um gosto, assim, diferente. A gente tá acostumado com macarrão tradicional, né? Esse aqui, eu não sei, ele é como se estivesse faltando alguma coisa no macarrão. Eu não sei explicar o quê, mas tá faltando alguma coisa, tá? Não é ruim. É muito bom. Eu gostei. Só vou passar a comprar esse agora. Tá? Além da cor, galera, ele também é diferente, assim, no sabor. Não sei. Falta alguma coisa aqui. Eu não sei exatamente o quê. Mas falta alguma coisa. Mas eu gostei. Ó, ele aqui, ó. De perto, olha como é que ele é diferente. Tá vendo, galera? Ele tem até umas coisinhas que parece fibra, né? Tá vendo? Então, assim, eu gostei, tá? Pode ter parecido com ele, mas eu gostei, galera. E, sim, ele tem um sabor, sim. Parece que falta alguma coisa nele. Parece, assim, não tem quando você tem um biscoito, alguma coisa que, assim, é doce. Coca-Cola, que vem muito doce, vem muito açúcar. É como se você tivesse tirado o açúcar. E aí vem uma Coca-Cola. É assim, o gosto. Mais ou menos esse aqui, do integral. Mas eu gostei, tá? Só vou passar a comprensa agora. Quem acompanha o canal sabe que eu tô fitness, né? Então é isso, gente. Vamos delicinhando aqui. Bon appétit, né? Pra mim, se você também estiver almoçando. E até o próximo vídeo. Então, deixa nos comentários se você também gostou desse macarrão. É muito bom. Então, fui que fui!